Vai começar mais uma demonstração do Mai Tai tradicional E agora tem duas alunas, uma das melhores da nossa academia Que é a Renata e Isabela Olha o que essa mulherada é capaz 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 Olha a criança 3, 2 mais vasta 1, 2 mais vasta ää on taula pein Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.